Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff se reúne neste domingo em Paris com a primeira ministra da Noruega e com o presidente do Equador, Rafael Corrêa. Ela está na capital francesa para participar do evento de líderes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21, que começa amanhã. O repórter Ricardo Carandina, que acompanha a viagem da presidenta Dilma, tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff, que chegou neste sábado a Paris para participar da COP21, reservou o domingo para discutir o tema principal da conferência em reuniões bilaterais preparatórias com a primeira ministra da Noruega, Edna Salberg, e com o presidente do Equador, Rafael Corrêa. Na pauta dessas reuniões, temas da agenda de abertura da COP21, que vai ser nesta segunda-feira. Representantes de 195 países vão a Paris debater um novo acordo para conter o aquecimento do planeta. A presidenta Dilma Rousseff cria uma comissão para coordenar a estratégia brasileira de redução de emissão de gases de efeito estufa. Chefes de Estado e de governo de 195 países começam a chegar a Paris para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP21. Os representantes vão debater nas próximas duas semanas um novo acordo que seja capaz de conter o aumento da temperatura no planeta. Cada país deve propor medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa que provocam o aquecimento da terra. O Brasil pretende chegar a 2030 com 43% menos emissões do que em 2005 e, para isso, vai investir no combate ao desmatamento, no reflorestamento e na maior utilização de energia das chamadas fontes renováveis, como a solar, a eólica e a biomassa. A presidenta Dilma Rousseff criou nesta sexta-feira uma comissão que vai ser responsável por coordenar e acompanhar a implementação da estratégia brasileira de redução de gases de efeito estufa provocadas por desmatamento ou degradação. A comissão vai ter representantes do governo federal, de estados e municípios e de organizações da sociedade civil e vai integrar as políticas públicas de florestas, biodiversidade e mudança do clima. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à França para participar da COP21. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL